Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo Rapaziada, hoje estaremos aqui reagindo aos memes da última rodada do campeonato brasileiro Rodada essa que nos garantiu aí a vaga na pré-libertadores E com algum dos nossos rivais aí, não foi tão legal assim né rapaziada Enquanto o Fusão se classificou a gente teve Grêmio caindo, a gente teve Bahia caindo também A gente teve ali alguns times também quebrando um pouco as expectativas Esperando algo diferente nessa última rodada, mas não foi o que aconteceu E a gente vai estar reagindo a esses memes aqui que eu vi a galera postando Que eu vi as páginas aí zoando, pra poder finalizar o ano daquele jeitão Com aquela felicidade né rapaziada, porque independente mano Se tá zoando o Fluminense ou não, independente de quem tá zoando Pra mim o futebol é isso daqui meu irmão, pra mim o futebol é isso É essa zoeira, e é claro que tem um toque de clubismo obviamente O canal é do Fluminense, mas a gente gasta todo mundo e se gasta de vez em quando Vou pedir pra você se inscrever aí no canal, caso você não seja inscrito Já deixa aquele like, pra poder fortalecer né Se você gosta desse conteúdo, você deixando o like eu trago mais vezes Não sei se vai rolar de ter mais reagindo aos memes esse ano, talvez só ano que vem Mas aí você já deixa o like aí pra gente poder se programar né não meu parceiro Enfim, já vamos tacar logo na tela Não vai se despedir, nunca é um adeus Já tá o Marcão aí, se despedindo do time a gente sabe que o Fluminense vai acabar contratando Algum técnico aí pra temporada de 2022 Mas a gente também sabe que nunca é um adeus Marcão foi quem resolveu a nossa questão em 2020, classificou a gente pra Liberta E esse ano de novo conseguiu fazer esse feito né Não fomos pra Liberta direto, fomos pra pré-Libertadores Mas você olhar um time que com o Roger Machado tava dois pontos da zona do rebaixamento Até que deu no lucro né, foi um lucrinho ali que a gente teve A gente esperava mais pra esse ano, sem dúvida A gente esperava que fosse um pouco diferente Mas nos males não foi o pior rapaziada Tamo na Liberta, que é o que importa Vamos pra cima nessa pré e vamos se classificar pra fase de grupos Agradecer aí a temporada do Marcão mais uma vez Representou, ele postou um texto lá no Instagram também Foda demais rapaziada, agradecendo a torcida Falando aí sobre a temporada E realmente, não precisa se despedir não Marcão Porque a gente sabe que você vai tá ali de qualquer jeito, de interino Vai tá ali auxiliando quem for que vai assumir aí nesse ano de 2022 Temos aí o próximo meme desse jogo contra o Chapecoense 3x0 fusão E é claro, botou o elenco Peek Blinder meu parceiro Tá ligado né, tá ligado que é daquele jeito Pouca ideia e bola na rede É isso Pouca ideia e bola na rede Tem que ser desse jeito 2022 eu quero que continue dessa forma Pouca ideia e bola na rede Quem vê até pensa né Quem vê até pensa que o Fluminense mete 3x0 toda hora Nem lembro qual foi a última vez Sem ser esse jogo agora contra o Chapecoense Que a gente meteu 3 gols Acho que só contra o Flamengo No Brasileirão todo Acho que só o Flamengo e a Chapecoense tomou 3 gols do Fluminense Fluminense não é um time de muitos gols Pelo menos do Martão não é Vamos ver que quem vai assumir aí Vai ter um time mais ofensivo Ou se vai continuar jogando desse jeito né rapaziada Mas aí a gente fala Independente se isso aconteceu ou não na temporada O que a gente vem pra falar aqui É que deu mole a bola na rede Esquece Temos aí o próximo meme Que fala sobre a contratação do Felipe Melo É do Fluminense Tá aí o Felipe Melo Aí tem o Faustão Tricolor né Pitbull no Flu Agora Libertadores vem Aí tá atrás o Faustão preocupado Caraca o maluco tem 38 anos É mano eu acho que Essa contratação do Felipe Melo Tá dividindo bastante as opiniões Essa questão da idade tá pesando realmente A galera tá falando muito sobre isso E eu fiz um vídeo já do Felipe Melo rapaziada Em breve vai tá saindo aí no canal Eu reagindo aos lances dele Falando a minha opinião sobre essa contratação Dando mais detalhes sobre os números dele da temporada Como vai ser essa questão salarial de contrato e tudo mais Relaxa deve tá saindo no canal aí na segunda-feira rapaziada Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado E segunda-feira já deve ter o vídeo do Felipe Melo Então antes que vocês me perguntem Já já tá aí disponível Então você já se inscreve pra não perder Temos aí o próximo meme O bonde do Teletubbies do Flusão meu parceiro Egidio Matheus Ferraz Wellington E Danilo Barcelos É hora de dar tchau E se realmente acontecer Eu agradeço do fundo do meu coração Porque pra mim tem que dar tchau mesmo Todo mundo aqui ó Meu parceiro Obrigado por nada Ganha Ganha o teu Ganha o teu Que já deu Já deu já Já tá bom A gente tem alguns jogadores ainda com contrato Eu acho que o Egidio acaba Mas tanto Matheus Ferraz Tanto Wellington Quanto Danilo Eu acho que tem contrato ainda pra 2022 Rapaziada Infelizmente Mas eu espero que a gente consiga dar tchau pra todo mundo Assim eu espero Pra poder a gente já começar Com o pé direito em 2022 E agora irmão A gente vai pros memes zoando Os nossos rivais né meu parceiro Chega de falar de Fluminense Acho que já tá bom Agora a gente tá aqui pra zoar o resto Tá na hora de zoar rapaziada É isso aí Já temos aqui de cara meu parceiro Em 2021 Grenal Em 2022 Grenal também né Só que é um Grenal diferente Não é Naldi Internacional É Naldi Náutico meu parceiro Grêmio Náutico na Série B Classicão hein mano Esse jogo aí meu parceiro promete 2022 promete Esse vai ser jogão Incrível né rapaziada O Grêmio ter caído esse ano Foi incrível mesmo mano Caraca meu parceiro Se tu olha o time dos caras Tu não acredita mano Mas aconteceu Esse campeonato brasileiro De pontos corridos Tudo pode acontecer Mas eu queria deixar claro Nos pontos corridos até então Fluminense nunca caiu Um dos únicos que nunca caiu tá Quando a gente caiu Era a época de mata-mata 20 jogos Brasileiro tinha nem 20 eu acho Chegava nem 20 jogos Aí era mais fácil de cair Hoje em dia tu tem que jogar 38 Tu tem que ir muito mal Pra ir pra segunda divisão realmente Mas pregou o Peças aí No Grêmio Como vocês puderam ver E já foi pra Série B de novo Agora temos mais um Urgente Grêmio anuncia pacotão de reforço Série B né Tem que reforçar o time Vamos lá Temos aí O grande jogador da Coreia do Norte Despencô Temos aí Não sei da onde Desculpe Mas eu não sou bom de geografia Essas bandeiras eu vou ficar devendo Mas temos aí O Ed Zastre O Ed Zastre também vai estar presente Nesse elenco de 2022 do Grêmio Temos o Van Der Ser Descer um pouquinho O Tô Caindo Miyakuda Esse daí é um grande jogador aí do Japão Realmente Amassou lá na temporada passada E agora vem aí pro Brasil Temos o Tri Rebaixadu Tri Rebaixadu Acho que é um ótimo jogador também O Série B Série B Grande Grande Série B Esse daí Esse francês Eu vou deixar pra lá Eu acho que não preciso ler Mas tá ali Entendeu Vocês já viram Vocês já leram Agora temos o Segundona Grande jogador turco Grande Temos o Degola Espanhol Temos o Ixtuassun Dipsil Caralho Não entendi não Caralho Como é que é Temos o Ixtuassun Difícil Entendeu Eu acho que deu pra falar Alemão é complicado E temos o Miyakuda Na queda É isso Grandes jogadores aí Pacotão de reforços do Grêmio Em 2022 Rapaziada Brinca demais Brinca demais Olha O mundo dá voltas Mundo dá voltas Rapaziada Toma cuidado O próprio Grêmio aí O próprio Grêmio Acabou Botafogo 2 Grêmio 5 Uma boa segunda A todos E aí o Botafogo Retruca Né meu parceiro Agora que o Grêmio Caiu e o Botafogo Subiu Hoje ainda é quinta Mas desejamos uma boa Segunda antecipadamente Nossa Aí ó Grêmio O mundo dá voltas Irmão Toma cuidado Toma cuidado Um dia você é o atirador No outro dia E eu não sei qual é Esse ditado não Acho que eu inventei agora No dia você é o atirador No outro dia estão te atirando Nem existe esse bagulho Mas eu tô falando aí Eu acho que faz sentido Temos mais um aí Falando da série B também Quem vai jogar a série B? Tá todo mundo se apontando ali Lançamento né Filme do Homem-Aranha Vasco, Bahia Grêmio e Cruzeiro Cara essa série B aí Vai ser maneiro hein mano Os clássicos da hora Pô Vai ter uns clássicos maneiros mesmo De se assistir O bagulho vai ser bom Agora temos um aí Do Corinthians e Juventude Parabéns Corinthians Prêmio de Fair Play Pô Pra quem viu o jogo aí De Corinthians e Juventude mano E eu não sei se rolou alguma coisa irmão Mas assim Tá ligado Eu senti Um corpo mole Do Corinthians Que eu não queria falar nada não mano Não queria falar nada Queria passar batido aqui Mas foi No mínimo estranho rapaziada Enfim O Juventude ganhou Tá tudo certo Grande Juventude Um time muito simpático inclusive E agora Pra poder finalizar A gente pega até no pé De quem é campeão irmão Olha o cometa passando O próximo só daqui a 50 anos Irmão Fui ver as datas de título Do Atlético Mineiro Parecia Sabe Sabe aquelas mensagens Que tem lápide Você vai no cemitério Tem gente lá pá Tem lá o ano que a pessoa nasceu E o ano que a pessoa morreu Irmão Quando eu olhei O último ano Que o Atlético Chegado um título Eu achei que Parecia ano de nascimento E ano de morte irmão 50 anos Que isso Meu parceiro Esse teve que esperar Nossa senhora Imagina o torcedor do Atlético Que tem 49 anos Irmão O cara tá esperando Bastante tempo Mas chegou né Foi campeão Tá tudo certo Mas a gente tem que pegar No pé aqui também A gente tem que dar Aquela gastada Inclusive queria dizer Que o Diguinho Também tem dois brasileiros Tá bom O Diguinho O Gum Também tem dois Enfim E já tem um tempinho atrás Inclusive É isso rapaziada Mais um reagindo aos memes Aí Finalizando o ano de 2021 Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Rivais Não levem pro coração A gente tá aqui Só na brincadeira É isso Tamo junto A gente se vê daqui a pouco Ainda hoje Vai sair vídeo Falando sobre Contratação do Fluminense E segunda-feira Felipe Melo Valeu E tem mais vídeo Pela frente também Tá Dezembro vai ter Bastante coisa Tamo junto Já se inscreve Pra não perder Deixa o likezão Se tu não deixou Me segue nas redes sociais E até a próxima Rapaziada Valeu